Sirema Ao gargalhar anuncia chuva com teu respiro clarim Esta ave tão esbelta, não sei se canta ou grita ou talvez chora sim A ave chorosa que me traz melancolia Esta sirema que canta para mim Quanta mágoa no espaço boa Te vejo triste Suspirando à toa Com teu sonoro e lindo cantar Esta sirema alegre e gentil Voa nos campos cantando pelo céu do meu Brasil Esta ave tão esbelta, não sei se canta ou grita ou talvez chora sim A ave chorosa que me traz melancolia Esta sirema que canta para mim Quanta mágoa no espaço boa Te vejo triste Suspirando à toa Com teu sonoro e lindo cantar Com teu sonoro e lindo cantar És tu sirema alegre e gentil Voa nos campos cantando pelo céu do meu Brasil Voa nos campos cantando pelo céu do meu Brasil Voa nos campos cantando pelo céu do meu Brasil Legenda Adriana Zanotto